E aí, galera do canal? Aqui é o professor Paulo, tudo bem? Olha só, dando sequência aos nossos vídeos aqui, hoje eu resolvi interromper um pouquinho a parte de interpretação de texto, se bem que não é tanto uma interrupção assim, vou trabalhar com algo que tem a ver com interpretação de textos, mas é para trazer para você uma mensagem de um dos textos que eu escrevi por último, de um dos poemas como vocês sabem, eu tenho esse trabalho também de escrever poema, eu gosto muito dessa parte da literatura, embora as pessoas tenham massacrado boa parte da literatura hoje, ela esteja quase falecendo, está lá nas suas últimas, pelo menos a parte da poesia, eu escrevo de vez em quando, e eu escrevi um poema para você que está estudando aí, porque toda hora que você liga o computador, você entra na internet, você dá uma olhada lá no Facebook, é só notícia ruim, cara, é só gente querendo te jogar para baixo, é só motivação negativa, sabe? O cara sai do Face querendo se jogar da ponte, querendo se tacar na frente de um carro, beleza. Eu escrevi um poema que se chama Desejo, certo? Esse poema é para você que acompanha o canal, para você que se identifica com qualquer coisa que eu faço aqui no canal, e para você que gosta de acordar todos os dias e perseguir os seus objetivos. Então, esses que eu escrevi, estava fresquinho aqui, eu estava no aeroporto, quando escrevi, está até rascunhado aqui em um dos meus livros, e aí ele é o seguinte, preste atenção, Desejo. Já lhe aconteceu um algo que cresce no espírito e vai tomando conta? Você tenta ignorar, mas a voz que lhe fala fica cada vez mais forte. Já desejou algo que pudesse ou não ter, mas que atormentasse a cada novo pensamento? À noite, na insônia, a ideia cutuca sorrateira, passa como um mosquito rasgando sua paz de espírito. Diga, o que essa voz de Volúpia diz para você? Qual é a sua defesa contra ela? Nenhuma? Então, o que espera para buscar o que deseja? Em Sejo, o melhor lugar é aqui, o melhor momento é agora. Pergunte-se sempre, o que é que você está fazendo hoje? O que é que você faz agora para conseguir aquilo que você quer? Se a resposta for não sei, então quer dizer que você ainda não está fazendo. Ajuste as velas e rumo para o seu destino. Tenha um bom dia, até o próximo vídeo. Força, guerreiros!